Galera, esse foi de longe o vídeo mais engraçado que a gente já gravou, mano. Esse vídeo foi gravado na live do João, né, no canal dele lá, vou deixar na descrição. Caso vocês queiram ver, ele grava GTA V, faz live direto lá. Então vou deixar o canal dele na descrição aí pra vocês acompanharem o parceiro das antigas já. E mano, esse vídeo assim de GTA V eu tô sendo postado lá no segundo canal, tá? Então pra quem não é inscrito, mano, já se inscreve lá. E tá muito da hora de ver o GTA V, beleza? E curta o vídeo aí, mano, sei que ficou meio longo, mas ficou muito divertido, vocês vão rir do início ao fim, mano. Então é isso, bora pro vídeo. Sério? Ah... Mas sim, mano. Ah, mas eu vou ligar meu hack aqui. Vou ligar meu hack. 20 voltas de lombretinha, dá não. Ah, vai ser mais fácil ir a pé, mano. É mesmo, é mais rápido. É mesmo, a pé é melhor. É, vai mais rápido que eu abrir. Mas assim, entre a faixa e o cortador de grama, eu prefiro a faixa, né, velho? O cortador de grama é bem melhor, bota aí. Ele vai cortar mais o asfalto. Ah, maluco, ele se tratou, velho. Caraca. Caramba, ele se tratou, velho. Ah, vai dar mó merda isso aqui, hein. Oi, mano. O que é isso? O maluco é do lado ali, ó, da esquerda. O galo aqui, ó. A lombina aqui é do meio. Ah, me roubaram aqui os mísseis, velho. Ah, eu vou matar o Alan mesmo. Cadê a arma? Cadê a arma? Olha o outro. Foi logo o dois. O lambreto é mais rápido, velho. Estou aqui, ó, cinco, mano. Roubei uma lambreta daqui, ó. Não, 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 não vai botar ninguém na carro hoje, não, mano. Tem muita gente aqui na carro. É, me mata, gente. Olha os caras saindo da moto já, velho. Eu caí na lambreta, mano. Não sei, mano. Não, mas pra tirar. Ah! Eu morri, velho. A lambreta é bugada, eu vou cagar aí, velho. Olha o Samuel, o viado. Matei um, eu sei que ele. É, grava essa aí, Samuel, porque... Estou gravando já. Mano, a lambreta que dá ruim, não, ela é o... Pô, vai se ferrar, mano. Boa! Mano, a lambreta é muito rápida, do viado. Zero assim, na hora. Porra, mas ela é mesmo? Mano. Furei um pneu, tio. Isso aqui é horrível, mano. Bora! Vai nessa malícia aí, hein, cara. Olha o canal que você não tratou, velho. Ah, não! Toma, Gabriel. Ah, hein? Sai! Mô! Ele conhece! Como assim, velho? Isso aqui é mata-mata, filho. Nem corrida, não é a mata-mata. Sai da parte de corridas aqui, eu não me vou conhecer, velho. Que tiro foi esse, viado? Que explosão foi essa, viado? Qual é, velho? Qual é, velho? Ah, não, eu vou participar de tudo aqui, mano. Ah, eu morri, velho. Cara, cara. Só por Deus, irmão. E aí, eu vou ter de água. Por que você tá atirando com foguete, ô... O Léo, na moto? Que? Dá pra atirar, filho? De foguete? É, velho. Não, velho. Nossa, rapa! Uma hora que é tirando. É, só tá atentado no meio, né, cara. Ih! Ah, é, ó. Gente, eu sou muito mal. Esse cara é esperto pra atar. Ah, mano, vai ferrar, velho. Fugado. Ih, o... O Breno tá ósse. Ah, eu caí. Nooo. 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 Logo o rosto, mano. Ah, não cai aqui, Geraldo. Ah, velho. Vai ferrar, velho. Porra. Ah, cai da moto, velho. Deu o strike aí. Baniram vocês do... Olha o cara tentando me pegar ali, velho. Agora ele tá online. É, agora é? Vou botar essa aqui em boca em casa pra eu jogar online. Online-izada. Errou. É, quer comer? Ih, só em primeiro, Samuel. Boa. Outro passou voado aqui, aí... Sai. Porra. 20 voltas. Nossa, mano. Olha o lambretinho do Grau. Ah, me bateram aqui. Sai, mano. Caraca, velho. Cair da corrida, velho. Só 20 segundos. Ah, velho. É. Ah, não. Não, 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 não. Tchau. Ah, não, mano. É o Brenin. Ah, o cara de tiratou não consegue sair do lugar, velho. Que isso, velho? Eu matei. Eu matei ele e de repente eu caí, mano. Achei isso muito esquisito, hein. De repente eu caí. Tá comprou. É, foi. Muito esquisito. Nossa, eu matei dois. Bateu só o meu irmão. Ah, quem tem primeiro, velho? Eu. Ah, miserável, cara. Miserável, cara. Miserável, cara. Cara. Como assim, velho? O cara vai ficar matando? Não vai jogar corrida, não? Não, é o objetivo da... Como é que é o nome da corrida mesmo? É... Max-Med, né? Ah, então. Se é Max-Med, o bagulho tem que ser assim, hein, fi. Se Max-Med tem que ter morte, né? Ah, é o... Fui eu. Fui eu. Ué, tu sumiu aqui pra mim. Uau. Eu... Tá, tô ligado, tô ligado. Vou ficar dando vocês na live, mano. Beleza. Só... Só não dá de like, tá, viado? Não, é feio. Ah, mano. É o Samuel. Ah, foi o maior... Samuel, que que o Samuel... Mano, que que foi que falou aí que tem que... Que tem que jogar corrida na moral? Você vai ficar todo mundo... Eu tô jogando, velho. Mas aí a gente tá parando pra matar, velho. Aí é que é ruim. Toma, mas tem um... Um viado aí que falou... Ah, mano. Caraca, velho. Vai ficar caindo toda hora no... Ah, quer saber? Só morre também, velho. Pronto. Acabou, acabou. Acabou a farra. Mano, filho. Olha lá. A gente tá zoando você. Tô louco. Bora jogar, ó. Eu nem... Eu nem falei palavrão pra ele tá zoando, mano. Como assim? Vai abrir a... Já falou. Não. Pegando a arma pra matar o louco, velho. Eu tô com lixo, velho. Do ser humano. Do ser humano, velho. Já que eu caí. Mano, tem interator que a gente segue e sai do lugar, velho. Tem que levar deslike na live mesmo, velho. Oi? Tem que levar deslike na live mesmo, velho. Quem é feio? Quem é feio? Pô, mano. Larga me matando o pessoal da arma aí, velho. Eu sei que eu sou feio, porra. Caralho. Não precisa ofender. Eu sou noob do caralho. Eu sou noob? Então tá. Eu sou noob. Vamo... Vamo... Vamo uma direta na sessão pra ver quem é o noob aí. Nooo... Cê vai ver só. Cê vai... Errou. Tô, mano. Tchau, Gabriel. Caraca, eu já me matou esse foguete, mano. O Gabriel tá aí ainda? Tô... Tentando sobreviver, né, mano? Tchau, Leo. Ah, velho. Sai, Leo. Me derrubaram da moto. Pô, Sai quando tu respawn na CPI de bagulho. Uhum. Ah. Nossa, matei um maluco Ah, para, cara Olha isso Ó, matei um Ai, ai Pô, Léo, maior vacilão, velho Nossa, mano Samuel, essa porra Dessa amiga, depois da cidade Caraca, ele só não deixa eu sair do lugar, velho Ai, ai, o cara vai Maior de live O Brenin O Brenin O Brenin O Brenin O Brenin Ah, cara, pô Na moral, João Na moral, mano Na moral, mano Na moral, mano Eu vou, eu vou nem mais explodir Tá aqui, é Ah, mano Olha aí, cara Só vou explodir se tiver na frente só, mano Que tal, os Olha aí, mano Gabriel, miserável Gabriel, tá Quem é que vai fazer? A gente tá aí Gabriel tá nem jogando mais a corrida, velho Pô, esse tal de Alon Alguma coisa, o que eu vou soltar de nada Como é que é? É, o cara subiu, mano. Caraca, na hora, mano. Nossa! Boa! O cara do Gabriel, hein. Ele pegou o helicóptero. Caraca. Nossa, eu, velho. Nossa, dei mole, velho. Ele, ó, morreu muito feio agora, hein, velho. Foi, abertou? Não, tô vendo aqui, velho. Meu Deus, que situação, velho. Não quero mais, leva, leva, não quero... Tô bebendo lá. Gabriel. Ele é um pé desesperado que eu ia tirando dele. Caraca. Toma! Tentou acertar eu, né? O cara de doze, né? Desumo da moto me matava. Aí o nome e sobrenome tá pedindo um salve, mano. Manda um salve pra mim. É, mano. Tranquilo. Mas ele tava na live aí e mandou salve. Ah, mano. Essa motinha aqui é horrível. Na verdade, quem tá controlando é horrível. Pô, ele é ruim. É verdade. Caraca, como? Pô, matou o Leo, ele me matou junto com a explosão do Leo. Ele matou os dois. Com a explosão, porra. Aham. Ele copa o Tereza. Ai, caraca, cara. Samuão, o K10 matou você. Ah, mano. Eu não posso passar no meio do bagulho. Ah, não tô conseguindo mais pegar o... Ah, mas tem um cara de sacanagem ali, viu? Alguém tem que matar ele. Alguém tem que matar ele. Ah, vai tomando. Ah, para, mano. Deve matar o cara lá, viu? Porra. Atrás, na frente, mano. Melhor. Tô matando geral. Tô matando geral. Para com isso, porra, Gabriel. Ai, não. Quero matar o Gabriel. Mataram. Para com isso, Gabriel. O que eu fiz agora? O que eu fiz agora? O rolamento infinito é... Ah, foi tu, né? É... Pô. Sempre enrola. Faz a merda da corrida, cara. Virou mata-mata já, né? Beleza, então. Virou mata-mata. É, virou mata-mata. É, virou mata-mata. Ficou caralho, mano. Ficar matando os caras. Porra, Gabriel. Vamos para aí. Vamos para esse lado aí. Virou o mata-mata, Gabriel. Olha ele aqui. Olha ele, velho. É mata-mata, filho. Nada de martinho. Saiu. Vem tá de helicóptero. Não, helicóptero. Acho que é NPC. NPC? NPC, cara. Quero ver quem mata agora. É, Gabriel. Mata aí, ó. Uá, uá. 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 Tem um cara... É muita confusão, mano. É muita moto. É muito bagulho. É mesmo? Porra, não dá pra saber quem é Key aqui. É o Estado. Olha, ó. Tem qual volta, velho? Eu? Eu tô na... Sei lá. Tô na sétima volta. É, amanhã é o jogo. Vou tirar um puxilo aqui, tá ligado? Beleza. Caraca, não tô conseguindo pegar muito. Aí, finalmente passei, mano. É isso aí, Cadete. Ih, olha lá. Ela falou que mata-mata nem a corrida. Tá chorando aí, ó. Chorando aí. Salve, Vinicilino. Beleza, mano? Que eu tô aí, ô eu, Thiago. O Léo tá falando. É, ela tá foda. Eu tô na sétima. Ah, não. E aí, a gente tá falando ali. Eu tô na sétima. Eu tô na sétima. Eu tô na sétima. Eu tô na sétima. O que é que é isso? Nossa, na hora que eu botei nitro Ah, não Boa Quase no nível... Que isso, rapaz Que violência A vingança nunca é plena, mano Ah, eu me faço brincar por favor Porra Matei ou não, Joe? Eu opinava contigo, mano Beleza, beleza Tchau, tio Ah, não, atendem Deixa eu pegar o nitro aqui Baralho Ah, avião Agora eu vou pegar o nitro, viu Pegar o nitro e passa voado Oh, peguei de novo Beleza, veneno de dilema Sai Ah, não, Gabriel, não Não Ela tá bolada, ó E eu não fui expulso de ver vocês, velho Oh, pô, tá aqui no pariu Não Eu fui expulso de ver vocês, velho Não pode ser expulso da partida Eu fui expulso de vocês, velho Mano, você vai se fuder agora, velho Filha da puta Quem é que tá aqui? O Samuel ou o Samuel ou não? Não, o cara não ganhou com o Samuel não A mira tá cavalo, hein, mano 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 Ah, pô Relaxa Tchau 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 Tá morreu O cara é o Gabriel, cara É o KDESH Ó Vai lá Gabriel Caraca, o Gabriel não morre não, fi O cara me matou Ah mano, caralho O maluco entrou daqui uma hora já, fi Caralho O maluco entrou daqui uma hora, não consegue sair, velho Mano, eu vou daqui a pouco, depois eu vou criar uma conta aí pra gente jogar na raça. Cara, caramba, engraçados, cara. Mano, porque você tem que girar como um finico aí. Porra, Gabriel, para. Oi? Vocês estão olhando, cara. Quando eu comprei a conta, já vem, todo o fardo aí, vem. Olha isso, cara. Que isso? Tu conhece, né? Suja é você que joga na raça. Caraca. Não, eu queria ter uma conta pra jogar na raça. Meu Deus do céu, é muito sujo, velho. Mas você vai ver sua conta na raça, não sei como é que eu vou dar um. Eu tô com uma conta aqui que já tá no zero. Só falta botar pra... Boa, nossa, melhor kill, velho. Cara, que levei dois. Essa foi melhor kill até agora. Essa é a maior que eu já deve ter ganhado já, não. Tem segundo, o Leo tá em primeiro. Eu parei, eu parei, eu parei com a guerrinha. O outro? Ó, Gabriel, para também. Parei com a guerrinha porque tem gente aí que tá chorando. Gabriel, para também. Pô, gente, mas eu não sei fazer a corrida. Só sei matar o outro, então... A porra, não sei fazer a corrida. Só ficar indo pra lá e pra cá. Não, Gabriel, porra. Gabriel, só ficar pra lá e pra cá. Pô, eu tô chorando aqui, mano. Pô, eu tô chorando aqui, mano. Porra, mano. Pô, Léo, porra, só. Porra, pra lá. Não, viado, lá. Eu tô terminando com a foda. Eu tô tendo o dedo de cabeça e tanto tu ri, velho. Tá dando o dedo de cabeça. Ah, mano, os caras estão de sacanagem, né, velho. Olha quem anda dando o dedo no meio. Seu puro. Bora, Léo. Ah, mano, corre essa coisa aí. Tá foda mesmo essa corrida. Porra, tá, tá. Aí, vou lançar um dread no meu boneco. Ah, mano. Vou lançar um dread. Outro do nada. Outro do nada. Vou lançar um dread no meu boneco. Fala, SoundDread. Cuidado com a maconha que é pes... A maconha é boa, velho. Ah, mano, qual foi, cara? Ih, tu me matou. Porra, você me atirou, cagarei, porra. Pô. Achei que não era comum pra mim. Uou. A amizade é muito boa, é muito valiosa. É muito visual, tá ligado? Meu boneco tava careca, aí a mulher passou aqui no meu boneco e fez um dread no. É, né? Cada coisa... Que nem... Mano, você tá sem barba, a mulher vai meter a tesoura na sua... E faz uma barba. É... Engraçado, né? Nossa, me mataram atropelado. Tô louco. Ah, mano, o negócio é ficar matando os outros mesmo, tá ligado? Não tem problema. Ela vai ficar bolada, aí. Porra, cabelo, só pensa porra. Porra, na moral, o negócio é matar os outros. Porra, não tá pensando porra. Pô, o João me matou de costas, mano. Pô, o Gustavo tá fazendo por aí, caralho, mano. Tô rápido. Ah, Samuel. Puta que... Pô, foi um susto, velho. Porra, Gabriel. Foi no susto. Sério, mano. Tamo aqui, negarro. Uou. Que que o lindo, hein, Gabriel? Pô. Não sabia que... Não tinha como atirar pra trás, não. É só olhar pra trás, ó. Ué. Chegar pra frente, que é melhor. Que que o lindo, hein, Gabriel? Caraca, mano. Acho que já foi metade da mesma munições. Só matando vocês, velho. Como? Ah, mano. Esse cara aqui já tá chato pra caralho, velho. Porra, minha. Esse cara já é porra, mano. Nossa, Samuel. Cabei com a tua vida, mané. Meu filho, é teu cão malhota, mano. Quem tá chato? Pô, esse carrinho aí que tá com aquele carrinho de golfo. Ah, tá. Cara, cabei com a tua vida, Gabriel. Tu atropelente, mano. Tem. Porra, aí. É o primeiro a atropelar esse maldito. É, tô aí primeiro. Caralho, eu morri com uma mulher, velho. Mano, eu mato o cara de puta que pariu. Eu morri com uma mulher, mano. Sai. Eu... Eu mato o cara, aí eu... Tô de um lado, eu mato o cara vindo no reto. Daqui a pouco, ele... Pô, o trator vem na minha direção. Ah... É praga, mano. Eu morri com uma mulher, velho. Morreu com uma mulher, velho? Ou... Agora que fugiu? Caralho. Agora que fugiu? Caralho. Ah, mano. Agora que foi full. Ele morreu. Caraca, cara. Só vi ele saiu na moto, tá ligado? É. Sai. Sai. Ai, mano. Tô aqui. 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 Playstation defesa. Acabou. Caralho. To próximo. Tem um moleque de... Pra zurza. E tem um... Aėl. C» Poe, é mal. Приgado tu é reprovo. C Hollywood. Eu vou te dar uma esponja Depois de fazer aquela motilha Para ver para a gente Esporra aí Esporra aí Errou Toma Gabriel A vingança Nike BR Se vingou Ah Quase Droga Não Mata não Pira para ti Olha De novo Por favor Não 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 Eu vou atirar para pegar um nitro Não Eu estou fazendo isso da hora Chegando ali naquele canto para pegar um nitro Caraca Tô Passando um pouco de conta aí Passei Ô mano, o que é que tá de helicóptero nessa porra? NPC Ai Ai Gabriel para com isso Matei Matei Matou o Gabriel mesmo Matei Pô Ele tava com o quanto matando o cara, todo feliz, tá ligado? Porra, caralho, Gabriel, não, não faz não. Calma aí, viado, porra. Olha o boladão aqui, mano. Ah, caralho, vai tomar no cunho, viu? Agora controle. Matou 15 vídeos, caralho. Mano, eu vou... Olha, eu vou sair dessa porra dessa moto, eu vou sair no trono em geral. É o que eu tô fazendo, mano. Tá tomando o cunho. Olhando o que eu tô... Saí do bagulho aqui, mano. Caraca, como não pegou, velho? Mateu o Samuel, né, me matou agora. Porra. Bora, mano. Bora, mano. O maluque até saiu. Caraca, mano. Os caras saindo da moto. Os pau nas saindo da moto. Errou. Caraca, ô Leo, todo vingativo, mano. Agora ele tá com raiva, Leo. É. Tá até quieto. Tá com sangue nos olhos. Pegar, hein. Pegar, hein. Pegar, hein. Vai me matar, vai matar o outro Porra Seu nome me chama, tá ligado? Tá chamando aqui, mano Tá chamando Tá chamando, eu vejo aquele Nike velho Caralho Vai dar um papo pro futuro, amor Mas por isso, cara Porra, vai lá Mas não fui eu agora não, foi o outro cara, tu viu Não fui eu agora não Porra, eu mato o Gabriel aqui Sem brincadeira, já acabou todas as munições da minha carabina especial, velho Vou ter que comprar tudo E o dinheiro Caraca Ele me apagou da face da terra aqui, o João Oi, mas você vai spawnar de novo? Como é que eu te apaguei? Hum, hum Serou E o cheque Me explodiram Explodiram Caraca, agora o João tá ajudando você, gente Ele tá aqui parado Só pra me metralhar Eu perco que você é filha da f*** Sério Eu não consigo nem nascer direito Porque já tá com o RPG me atirando Olha isso, mano O Flamuel também tá pedindo Não, não, tô aqui em primeiro lugar, pô O... 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 Talvez... Sai de view, pereira Eu tenho que ir pegar uma conta nova Eu tô te apagando na face da terra toda hora, né, mano Tá, meu Falou Caraca, meu branco até voou, moleque Que isso, velho Pronto, agora eu vou roubar sua motinha Ai, vem Calma, relaxa Agora o Léo se vingou O Léo cheio de ônibus, pessoal, velho Ele tá muito parado Não, sai do pereira Ah Vou apagar a tela do celular, porque senão o celular te carrega Olha, aquele helicóptero é pra assistir vocês, velho É Ah, é? Eu tô explodindo aquela porra Eu tô vendo... Ah, agora sério, quantas voltas tem essa corrida, mano? 20 Ah, por isso que vocês tão demorando a berça Ah, mas vocês matando? Ainda Já pode ter terminado já, tá ligado? Só que não consegue, velho Olha, o Léo aqui atrás de mim Não, não vou te atirar, não Não vou não Não vou não Não, mas ele vai te atirar, mano Não, não vou não, no Léo não tiro, não Nem no Léo, nem no João Tem que matar o Gabriel aí, ó Boa Esse aluno com o gol menciante, sei lá, também tá matando geral, mano É, ele tá ali no cantinho ali Para, Léo Tinha uma volta, hein No Cara que ela matou Ela matou um outro, você tá ligado? Léo matou o que eu acho Quase te atingiu o Samuel, sim, querido Valeu Me atropelou Não Viado, caralho Peguei a matinha dele Cara, eu vou falar que essa corrida não vai nem terminar, mano É mesmo É verdade Mas é infinito essa corrida Mano, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu sei porra Tu tá dando respawn aqui, mano Não dá pra te matar Quintei, porra Valeu, Gabriel Valeu O João já até quitou, tá desesperado É, porra Tá, foge Pô, já tá enjoadinho essa corrida Quita, porra Tá enjoadinho? Então toma aí, ó Adeu Tchau 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 E aí